Nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Agenda Econômica, que hoje discute o setor de telecomunicações no Brasil. Nosso convidado é o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Participa comigo desta entrevista o colega jornalista Ronaldo Martins. Senador, no final do bloco anterior eu deixei aí no ar essa questão sobre essa guerra que parece uma guerra vencida, ainda mais depois desse comentário que o senhor fez anteriormente a respeito da Oi, cujo controle foi adquirido pela Portugal Telecom. Mas é óbvio que as empresas definem os destinos, os grupos que estão por trás da empresa definem os seus destinos, mas essa questão tecnológica, essa questão sobre o domínio da pesquisa e desenvolvimento é uma questão chave nesse processo. E parece que o Brasil meio que ou se deixou levar para um caminho de nanição nessa área do desenvolvimento tecnológico, ou não soube, por inocência ou por incapacidade, não soube montar uma estratégia adequada para jogar esse jogo pesado que grandes operadoras mundiais jogam. O senhor acha que a guerra está vencida? Não, 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 porque nesse mundo, principalmente da tecnologia, você vai se reinventando a cada instante. E o Brasil é um país que tem, inclusive, muitas cabeças e extremamente criativas. Então, por exemplo, a política que o governo adotou no MEC de Ciência Sem Fronteira é um passo importante para você recuperar isso. Que a formação de mão de obra, a formação de cabeças pensantes para isso. Eu, por exemplo, estou tentando repatriar dois brasileiros, um que é pesquisador e professor da Universidade de Doutorado na Califórnia, saiu da Bahia com 18 anos, já está há muito tempo em San Diego, na Califórnia, numa área de biotecnologia, e outro brasileiro da área de tecnologia de ponta, nós estávamos falando aqui nesse instante em chip, não sei o quê, é um brasileiro que pilota essas áreas em uma das grandes empresas do mundo. Talvez uma das maiores do mundo é um brasileiro lá, um jovem brasileiro, que é um das principais cabeças pensantes, também nos Estados Unidos, eles operam ali no Vale do Silício, e nós estamos tentando trazer de volta. Então, não é uma batalha perdida, agora é uma batalha que precisa ser jogada a todo instante. E aí é importante a gente lembrar da seguinte forma, qual é o erro do Brasil nessa área? Todas as vezes que você pensava em desenvolvimento, telecomunicação não entrava como insumo básico. Todo mundo só falava em estrada, energia, água, não sei o quê e tal. Hoje, para qualquer empresa que está lá no Brasil, a primeira pergunta que ela faz é, eu vou para ali, tem banda larga? Tem comunicação? Porque o que a gente transporta hoje é informação. É a sociedade da informação. Sociedade da informação. Segunda questão, é que a gente passou muito tempo sem compreender que para essas áreas você tem que ter investimento brutal. não adianta, nós estamos lidando com gigantes. Eu falei aqui do desenvolvimento da TV digital. A Europa botou um bilhão para desenvolver um software que funciona como uma espécie de mediador, para atuar no midware e liga padrões de TV digital. Nós fizemos investimento com 70 milhões, que é inclusive aqui realçar a decisão do presidente Lula na época, do ministro Miro Teixeira, em apoiar essa iniciativa com 70 milhões. E não adotar um padrão 100% japonês e desenvolver aqui. Isso aí permitiu esse desenvolvimento, que eu inclusive, por diversas vezes que eu posso, eu parabenizo o professor Luiz Fernando da PUC-Ri, que foi o coordenador desse processo. O Guido, lembra? É, Guido. Fizeram um grande trabalho e produziram o Ginga, o nome é assim porque é jeito de corpo, ou seja, o Ginga dá com padrão japonês, padrão chinês, padrão americano, padrão europeu, com 70 milhões de reais. Então, essa é uma outra questão fundamental. O orçamento tem que levar em consideração investimento em ciência e tecnologia, para você disputar esse mundo. Terceira questão central é que você tem que associar tudo isso a essa chamada demanda e atendimento com serviços. Você casar as coisas, fazer com que isso ganhe escala, mas que atenda o interesse da população. Quarta questão é exatamente essa atração de investimento. Eu não tenho nada contra as empresas. Quem quiser vir atuar aqui, atue, não tem nenhum problema. A outra responsabilidade é que compete a gente. Eu não estou chamando empresa nenhuma para atuar aqui com caridade. Quem vem atuar aqui vem fazer negócio. Agora, a outra parte é que nós temos que fazer. Como é que nós vamos extrair disso para deixar aqui? Como é que nós vamos obrigar que parte, inclusive, do que é processado aqui tenha que ter, inclusive, a participação de desenvolvimento nacional? Pois é, o governo continua fazendo isso, dando desoneração para que as empresas produzam conteúdo local. Isso está sendo feito agora com tablets, com smartphones, foi feito com a TV digital. Na prática, se efetiva? Quando o governo dá incentivos para atrair essas empresas internacionais, para vir montar suas máquinas aqui. Essa necessidade de desenvolvimento tecnológico local tem acontecido e vai acontecer? Não, tem uma medida boa. O Ministério das Comunicações, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusive, fizeram isso agora, obrigando que parte do que deve ser utilizado aqui tem que ter produção nacional. Você só traz algo que, inclusive, efetivamente, ainda você não produz. Então, fez isso com diversos fabricantes dessa área. Eu não quero citar o nome dos fabricantes, mas chamou, disse assim, ó, isso aqui você tem que desenvolver aqui. Porque, senão, o cara monta uma planta aqui e continua trazendo coisa de lá. Então, essa é uma posição importante para você estimular o mercado. E a outra questão fundamental, que é uma política que nós começamos ainda a debater do governo Fernando Henrique, e que eu acho que agora é consolidada, que é a questão dos parques tecnológicos. Hoje nós estamos no parque tecnológico do Brasil inteiro. Então, nós precisamos dessa estrutura. Para aí, sim, eu ter condição de operar. Para a condição de você trabalhar e vincular, é isso que eu quero chamar a atenção. Eu não estou tratando mais de um telefone que só diz alô. Quando eu vejo alguém, me diz assim, mas, Piero, eu só estou precisando de um telefone lá que o povo está sem telefone. Não é possível que tenha lugar no Brasil que as pessoas não possam dizer alô. O telefone hoje é utilizado para outras coisas muito mais avançadas. Então, virou uma outra ferramenta. Então, é muito pouco. E eu estou falando de uma nação que tem capacidade de botar o pé na porta. Eu estou falando de 260 milhões de consumidores. Então, eu posso tesar, eu posso chegar às vezes, eu quero participar da discussão mundial. Eu quero participar pela porta da frente. Vem para aqui quem aceita as condições que também eu estou colocando. Agora, para participar pela porta da frente, senador, a gente tem que se preparar bem. Para saber, sentar na mesa e saber o que vai dizer. E uma das questões fundamentais nessa área, assim como em outras áreas que demandam alta tecnologia, é a questão da propriedade intelectual. Eu, até hoje, eu fico pensando sobre aquela visita que a presidenta Dilma fez à China. E ela assinou nessa área das telecomunicações, inclusive, para a produção de tablets. E a questão dos satélites, mas também assinou com a Foxconn. E eu fiquei pensando, por que a Foxconn, lá na China, é uma montadora. Ela é terceirizada de empresas como a Huawei e a ZTE, que são as duas maiores empresas chinesas nessa área de telecomunicação. Que atuam no Brasil, inclusive. Que atuam no Brasil. E são essas empresas, a Huawei, muito maior do que a ZTE, mas, de qualquer maneira, são essas empresas que têm um domínio da propriedade intelectual. E eu tenho a impressão que o Brasil, para entrar pela porta da frente, deveria estar conversando com os donos da propriedade intelectual. O que o senhor acha disso? Olha, esse é um debate extremamente, eu diria, assim, animador de a gente fazer. Já levaremos aqui uns três programas discutindo isso. Podemos fazer uma segunda edição. Isso é um negócio, isso é vital, isso é fundamental para qualquer nação. Por isso que eu separei essa parte de equipamento da parte do conteúdo. Eu, particularmente, acho que isso, no conteúdo, nós não devemos nada a ninguém. A nossa capacidade de produção de software, ela é uma das maiores do mundo. Nós não podemos perder essa oportunidade. Se eu tenho essa capacidade de produção de software, por que eu não posso migrar isso exatamente para ir para essa área? Fazer o seguinte, eu quero o que vai lá dentro, meu amigo, eu tenho que ter a minha marca. Porque equipamento é um negócio que você vai mudando. É óbvio que o supercondutor, por exemplo, ele é a essência, ele é o coração dessa questão. Então, eu, particularmente, acho que o debate tem que ser feito de forma mais direta nesse aspecto. Então, quando eu invoco a questão da TV digital, para fazer um paralelo com essa questão da Foxton, eu me lembro que quando se discutiu o padrão aqui, se o Brasil ia adotar padrão japonês ou não, americano e tal, aí todo mundo dizia, mas o problema é que os equipamentos japoneses vão ser mais baratos. Eu dizia, gente, equipamento é a coisa mais fácil do mundo, pelo amor de Deus. O problema é que é o que bota esses equipamentos para rodar. Esse aqui é o resto, esse aqui é a essência. Então, aí os japoneses prometeram ao governo brasileiro que iam trazer uma fábrica de chip, tá lembrando? E eu me lembro, na época, eu dizia ao governo, gente, eu fiz uma pergunta, às vezes, a uma pessoa do governo, que eu perguntei assim, você sabe onde é fabricado plasma e LCD no mundo? E fui logo dizendo, não tem nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Tudo na Ásia, em quatro lugares na Ásia. É Coreia, Taiwan... É a Ásia, tudo na Ásia. Então, assim, por que os caras iam prometer assim para cá? Nenhum design nem veio para cá. Bom, óbvio que não viria. Então, acho que a gente tinha que fazer uma outra disputa, a gente tinha que enxergar a TV digital, não como uma oportunidade só de melhorar a imagem. Porque se for para melhorar a imagem, o sujeito que pode comprar uma tela de 70 polegadas, vai continuar comprando, ele bota na tomada lá a sua TV de 70 polegadas, liga num cabo, pega uma imagem em Full HD, ou seja, no extremo do HD, boa imagem com 70 polegadas. Aí a TV digital só para isso? Para atender um público que pode pagar desse tipo de coisa? A TV digital tinha que cumprir o outro papel, da mobilidade, que era isso que diziam. Interatividade, permitir através da tecnologia digital eu chegar na casa do assinante. Porque o grande problema na infraestrutura chama-se última milha. O parzinho ou a informação que chega na casa do sujeito. Eu não tenho hoje, em nenhum lugar do Brasil, em oferta suficiente, a última milha, por exemplo, de fibra ótica, chegando na casa do assinante. Ainda é no modelo velho. Pois é, para trançado. Para trançado ou você vai pegando o seu otimismo, que eu também demonstro. Mas se nós formos olhar o caso da TV digital, nós estamos adiando prazos, o governo adiando prazos para a implementação total, as empresas alegam que não tem como fazer os investimentos necessários para que se digitalize tudo. Era por isso que eu queria um padrão. que a gente tivesse a oportunidade de acompanhar a escala. Quando eu fiquei preso a um padrão, eu tenho que ter equipamento daquele padrão. E aí, por exemplo, não é essa escala que se usa nos Estados Unidos, não é essa escala que se usa na Europa. Por mais que o Japão tenha gente que não acaba mais, mas eu estou numa relação direta. É o que a gente dizia, nós precisamos fazer como a gente fez com a telefonia. Em 1999, quando nós tomamos a decisão de usar uma frequência na telefonia móvel, isso fez a gente ganhar escala. Essa foi a briga. Não sei se todo mundo se lembra. Eu estava sozinho no Congresso Nacional defendendo isso. Sozinho. Sozinho. A agência inteira defendia o contrário. E eu comecei a dizer isso. Não, é uma decisão de agência, é uma decisão de nação. Tem que passar pelo Congresso. Que era qual é a faixa de frequência que a gente ia utilizar. Queriam jogar a gente para 1.9. Eu defendia que a gente ficasse em 1.8. Por quê? Porque 1.9 só os Estados Unidos utilizavam no mundo. Só. Eu ia ter uma relação exclusiva com os Estados Unidos. 1.8, o mundo inteiro utilizava e os Estados Unidos também. Foi por isso que a gente cresceu nessa área. O mesmo erro da televisão é que a gente adotou o modelo pau-M que só a Alemanha usava. O mundo inteiro com o NTSC. O mundo inteiro com o padrão. E a gente com o entorno. Isso era fabricado para cá. É óbvio que o preço das coisas tem a ver com o mercado. Tem a ver com a demanda. E a mesma coisa no investimento em ciência e tecnologia. Então, se você consegue entrar nesse cenário mundial, você consegue ter, inclusive, mais recursos para investir nessa área. Para você ter a possibilidade de, pelo menos, potencializar as condições para a gente desenvolver. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos chegar a um nível de desenvolvimento de um aquálco ou do próprio... Produtora de microchipos. Que é fundamental, né? Aquele brasileiro que eu falei, por exemplo, trabalha nela, viu? Aquálco. É uma americana que, se você imaginar, por exemplo, é muito difícil que num celular, no mundo inteiro, não tenha um pedacinho deles. Mas, assim, qual é o problema que tem onde eu pegar e ousar e disputar esse cenário de criação para entrar nessa linha de investimento? Faturar nisso aí e trazer esse desenvolvimento para cá? Agora, senador, justamente nessas áreas aí de mais alta tecnologia, a gente tem aí dois extremos, talvez, que a gente possa observar claramente, né? Um extremo, microscópico ou até de nanotecnologia, com essas novas gerações de chip, a Intel, inclusive, se você citou a Qualcomm, a Intel acabou de lançar, vai estar lançando agora uma outra versão de microchip, mais avançada ainda. Hoje, já se fala em quad-core, tem em oito núcleos de chip no microchip, né? Mas tem um outro lado disso também, que o Brasil, sendo um país continental, eu acredito que não poderia estar de fora disso, que é a questão dos satélites. O Brasil, a Venezuela, aqui no nosso vizinho, Venezuela, tem dois satélites, são chineses, mas, de qualquer maneira, estão servindo lá os interesses da Venezuela. O Brasil não tem nenhum, não tem nenhum, usava o Star One, que foi entregue para os mexicanos, quer dizer, caiu no colo dos mexicanos com a falência da Worldcon. Com a falência da MCI. Como é que pode o Brasil não ter um satélite para a comunicação? Pois é, quando eu falei essa coisa do satélite, na época, inclusive, da viagem da China, o ministro era o Aloysio Mercadante. E foi uma parceria interessante. Você, ainda que seja com os chineses, sem nenhum problema, mas a gente ampliar a nossa capacidade de desenvolvimento para lançar o satélite brasileiro. Mais do que ter o espaço lá, o orbital, você ter exatamente a capacidade de desenvolver esse satélite. Porque esses são dois problemas, a gente está sem capacidade de desenvolver e nós estamos fora, nós estamos utilizando o espaço dos outros. Ou seja, isso é um negócio extremamente perigoso. No processo de privatização, esse foi um dos pontos das minhas emendas, não foi essa. Vamos separar o satélite desse negócio da Embratel, que era a época Embratel. Pelo amor de Deus, vamos deixar isso à parte, tá bom, vai entregar a empresa, mas... Segurança Nacional, estratégia, né? Exatamente. Eu defendia, eu na época, eu defendia que a gente fizera o seguinte, mantivesse a Telebrás, que terminou sendo recriada. Minha proposta é que a Telebrás funcionasse como o nosso braço regulador operacional. Que os satélites pudessem ser jogados para essa Telebrás. E a Telebrás cumprisse o papel importante, inclusive, enquanto integradora do sistema. Como agora, inclusive, as empresas pedem que a Telebrás construa tronco, que a Telebrás chegue com fibra ótica. Eu até defendo isso, mas acho que uma parte disso tem que ser a obrigação das empresas. A Telebrás tem a obrigação de fazer, pode até ter, até porque interessa para a gente desenvolver algumas regiões. Mas é fundamental que a Telebrás cumpra um papel de interligar essas infraestruturas e de orientar. Até para não perder aquilo que nós chamamos muito do controle nacional. Deve haver outro debate importante que eu tenho botado no meu dedo lá, apesar de não entender nada de segurança. Portanto, nem sei dar um tiro, nem portar uma arma, nem pegar. O Brasil está discutindo a compra dos caças. Com três nações. A Suécia, os Estados Unidos e a França. Eu fui chamado, na época, pela Comissão de Ciência e Tecnologia para opinar sobre isso. Eu falei, ó, minha entrada nisso aí é da seguinte forma. Eu não quero saber absolutamente nada de defesa, mas quero saber o seguinte. Para construir um caça desse, você imagine o que é que eu tenho de eletrônica embarcada. O que é que eu tenho de desenvolvimento. Se um caça é capaz de enxergar uma mosca no meio da Amazônia, no escuro, imagine o que é que essa tecnologia não pode me permitir, por exemplo, enxergar uma célula no interior do corpo humano. Por que que essa tecnologia não pode ser utilizada para ajudar na agricultura? Por que que esses caças que vão fazer segurança na fronteira não podem servir como uma espécie de estação de rádio base móvel? Se eu não consigo ter estação, mas esse avião, no momento que ele está voando, no mesmo momento em que ele faz uma fiscalização de fronteira, ele serve como um provedor. Aliás, uma grande empresa mundial acabou de fazer isso aqui na África semana passada. Então, como é que você aproveita essas coisas para trazer exatamente para o cenário de telecomunicações, para trazer para o cenário de serviço? E isso você mexe com a economia. Quando eu falo do pequeno provedor, quando eu falo da pequena empresa, você pode ter um serviço em uma cidade do interior, você pode estimular a chegada do serviço, e você pode estimular uma atividade econômica nesses municípios através desse serviço. Vamos até no próximo bloco, uma vez que esse já está terminado, vamos no próximo bloco tentar explorar um pouco mais esse lado também, por meio da participação da Telebrás. De que maneira a Telebrás pode auxiliar nesse processo de capilarização da economia com distribuição de oportunidades para pequenas e microempresas? Vamos ver se a gente fala também um pouco de nanotecnologia nessa área, e de outros assuntos, TV digital, que foi outra coisa que a gente... Um pouco de tarifa. Tarifa também, ok. Então, até daqui a pouco, no próximo bloco, aqui no Agenda Econômica.